Irmão, cê tá pronto? Cê tá pronto? Então, vamo! Irmão, cê tem um sonho? Cê acredita nela? Então lute, mano! Mas nunca, nunca desista! Vamo! Porque sou tu, sou tu incapaz de realizá-lo, mano! Vamo! Nunca desista! Vamo! Tiraram-te o orgulho, mas a vontade não Por isso luta com a vontade do teu coração Barreiras tu vas encontrar no teu caminho, irmão Só que carregas um poder que tá na tua mão Vives momentos indecisos sobre o que fazer Mas o teu sonho é o que quer e isso te faz viver Porque tu entendes o que é melhor pra ti Muitos te julgam, mas ninguém sabe o que vem de ti Mas o que vem de mim é mais motivação Foco no espírito de Deus que vem a espiração Ele sim pode dar um soninho pra sonhar Vai dormir, acordar, pra depois realizar Seja um sonhador, mas antirrutador Carrega junto a esperança de um vencedor Jamais desista do teu sonho, irmão Tomei o fé porque acredito, tamo junto, dá-me a tua mão Vamo! Sei que vás nincente, sei que vás nincente Vamo! Sei que vás nincente Vamo! Sei que vás nincente, sei que vás nincente Barreiras tantas, caminho duro As vestida páras já tujo de escuro Já me senti assim, meu irmão, te juro Que quase acreditei que eu não tinha futuro A vida vem mostrar que nada é fácil não Usar dificuldade como uma masturbação Nunca desprezo e não provou que era uma opinião É oportuna pra tirar o que tens no coração Seja ela por amor, seja ela sem valor Seja ela uma onda última sem o seu pintor Se não esquejado nos fizeram ver que Luther King Teve apenas um sonho e hoje em dia se realizou Contigo não é diferente, é só acreditar Mas esse mundo humano só não para de sonhar Bolsa fé em Deus, o que ele faz O mundo vira rosa, deixa acreditar Vamos! Sei que vai vencer, vai vencer, sei que vai vencer Eu sei, vamos! Sei que vai vencer, vai vencer, sei que vai vencer Eu sei, vamos! Sei que vai vencer, vai vencer, sei que vai vencer Eu sei que você vai vencer